Plantão Nerd, galera! Foi dado como certo o retorno do Henry Cavill como Superman. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, se inscreve no canal, ative as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre o mundo nerd. Muito bem, vamos lá. Foi dado como certo o retorno do Henry Cavill para interpretar o Superman novamente nos filmes da Warner, da DC. Só que não é num filme solo do Superman. De acordo com o site Deadline, eles alegam que tem contatos internos, talvez com uma das empresas que representam um ator, e vazou a informação de que eles estão em avançadas tratativas de negociação para trazer o Henry Cavill de volta com o Superman. Só que não vai ser através de um filme solo do Superman. Infelizmente, não vai ter o Ingesto 2, pelo menos por enquanto. Mas a participação do Superman é dado como confirmado em alguns outros filmes da DC. Podendo ser o Aquaman 2, o Shazam 2 ou o filme do Adão Negro. Após o Deadline trazer essas informações, vários outros veículos muito conhecidos, como o Variety, por exemplo, estão trazendo essa informação também como confirmadas. Mas o que é muito curioso é que a Variety falou que também ele vai aparecer no filme do Batman do Matthew Reeves. Aí vai bugar a cabeça da galera, porque o Superman já apareceu contra a Senando com o Ben Affleck, que agora ele aparece juntamente com o Batman do Matthew Reeves. Vai ficar realmente meio estranho, a menos que apareça um Superman jovem, ainda sem descobrir seus poderes na infância lá, juntamente no universo do Batman. Mas eu não estou levando a sério essa parte da informação trazida pela Variety. Se eu fosse fazer uma aposta aqui, galera, eu apostaria no filme do Adão Negro ou até mesmo do Shazam 2. Mas eu acho que no Adão Negro faria muito mais sentido. Imagina a pancadaria que ia ser o Superman do Henry Cavill quebrando o cacete com o Adão Negro do The Rock. Seria épico, galera. Realmente seria épico. Se eles já destruíram a cidade na luta do Superman contra o Zod, imagina o Superman contra o Adão Negro. Eles iam rachar a terra no meio. Que notícia, meus amigos. Mas como eu digo, aonde há fumaça, há fogo. Se vocês olharem aqui na timeline do canal, há uns dois ou três vídeos atrás eu já vinha falando dessas especulações. Eu já vinha falando do Henry Cavill aparecendo na live do Zack Snyder. Eles devem estar arrumando a casa, já preparando alguma coisa, talvez para fechar de uma vez por todas esse universo da DC que ficou em aberto. Nem o Warner e nem o ator ainda se pronunciaram, mas vamos aguardar, galera, que vem muita coisa por aí. Seria o retorno triunfal da DC nos cinemas? Eu estou muito empolgado com essa notícia, galera. Deixe aqui nos comentários e assim que tiver mais informações, eu trago em primeira mão aqui para vocês no Plantão Nerd. E aí